GOOOOOOOL!!! O Wellington Paulista estufou a rede do goleiro Luiz Miller! Na marca de 38 minutos, o Inter pressionava, o Inter tentava, olha só! Fabrício, a mais de surpresa, cruzou o rasteiro Wellington Paulista pra estufar a rede! E fazer o primeiro dele com a camisa colorada, de novo, por todos os ângulos, pra você em casa curtir o gol de Wellington Paulista, camisa número 9! Olha a vibração, olha a comemoração e o agradecimento ao passe do Fabrício! Um pau internacional tem abraço no chefe, zero para o Brasil de pelotas!